Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bom Gosto. E hoje nós vamos falar de beleza com a fisioterapeuta dermatofuncional Maria Silva. Nada de trocar de canal, continue comigo, porque o programa Bom Gosto já está no ar. Para começar o nosso bate-papo falando sobre beleza, me explica o que é o método selado europeu. O método selado europeu é um procedimento para redução de medidas, redução de medidas a partir de 48 horas. Essa redução de medidas se dá através do procedimento criolipolis com associações. Então, são procedimentos que são com liberação da Anvisa, que tem todo um protocolo de segurança. E o paciente sai daqui já se sentindo um pouco mais, com menos gordurinha localizada. Porém, o resultado começa a aparecer de verdade a partir de 48 horas. É um procedimento super tranquilo, o paciente pode retornar suas atividades da rotina, do dia a dia, sem problema nenhum. Não é invasivo, é totalmente seguro. Quanto tempo demora o tratamento? Sandro, esse tratamento demora 45 dias. Então, é importante também que o paciente associe com atividade física e uma dieta saudável. É importante que esse paciente mantenha essa redução de peso. Então, já temos todos os benefícios de não ser um procedimento invasivo. Então, é só manter em casa com a dieta. Quais os benefícios que a fototerapia traz para quem utiliza esse tratamento facial? A fototerapia é muito, muito indicada para tratamentos de pele acneica, né? De pele que costuma ter muita oleosidade. Por quê? Porque essa fototerapia, ela emite essas ondas de luz, tem um comprimento de onda mais profundo, chegando muitas vezes até a derme, também rejuvenescendo a pele. Como, por exemplo, a luz vermelha, ela trabalha rejuvenescendo a pele. A gente trabalha o rejuvenescimento. A luz azul, trabalhamos a parte da oleosidade da pele, diminuindo a acne. E a luz verde, trabalhamos muito na epiderme, diminuindo manchas da pele. As pessoas procuram muito o procedimento facial da fototerapia? Sim, procuram muito, principalmente no nosso calor, né? Então, aqui no nosso clima, a oleosidade aumenta muito na pele. Então, muitos procuram, principalmente a máscara de LED, né? Que são, através de máscaras, a gente consegue fazer todo esse tratamento facial. E é importante também falar sobre os cuidados pós, que são fazer o uso do protetor solar corretamente. O que é que você faz para estar sempre atualizada com as novidades do mercado da beleza? Ah, eu procuro sempre, pesquiso muito, né? Então, é aquela coisa. Quando a gente ama o que faz, quando a gente gosta do que faz, se identifica, vai em busca, né? Então, eu busco muito na internet, nos livros. Então, muitas novidades que vêm chegando de outros países também, eu sempre estou atualizada e tentando trazer aqui para o Piauí. Muita gente acha que frequentar uma clínica de estética é muito caro. É caro frequentar uma clínica de estética? Não, não. De jeito nenhum. Todo mundo hoje pode ter acesso a isso. Todo mundo deve se cuidar. Então, é aquela coisa. Não é mais só estética. É saúde. Então, é autoestima. É mesmo saúde mental, saúde física. É importante para todo mundo. E todo mundo pode ter acesso, sim. Então, tem procedimentos que todo mundo pensa que é caro e, na verdade, não é que dá para ser realizado, sim. Quais os procedimentos que as pessoas podem fazer para retardar o envelhecimento? Eu sempre falo para os meus pacientes. É bom procurar prevenir. Então, tem muitos procedimentos que previnem o envelhecimento, que previnem as marcas de expressão que vai chegando com o tempo, com a idade. Então, tem muitos procedimentos como, por exemplo, o microagulhamento. O microagulhamento é uma estimulação de colágeno para a pele. Então, essa estimulação de colágeno evita que fiquem rugas, evitam que também criem aquele bigode chinês, o conhecido bigode chinês, que são as rugas nos sucos nasogenianos. Então, tem todos esses tratamentos, como, por exemplo, a limpeza de pele. A limpeza de pele é muito importante ser realizada a cada mês, uma limpeza de pele, a cada 30 dias. Como também usar o protetor solar, saber ter os cuidados direitinhos com o dia a dia, com a pele. Retirar corretamente a maquiagem, usar um hidratante bom e usar um protetor de 3 em 3 horas. Então, infelizmente, não utilizamos muitas vezes o protetor da forma correta. Utilizamos uma vez por dia, onde, na verdade, o correto é 3 em 3 horas reaplicar esse protetor. Como é que funciona esse procedimento de microagulhamento? O microagulhamento, como vocês podem ver, é um rolinho. Estamos utilizando esse rolinho de agulha, né? Nele contém, em média, de 200 a 540 agulhas. Então, fazemos microperfurações na pele do paciente. Essas microperfurações vão estimular colágeno. E essa estimulação de colágeno vai trazer firmeza para a pele, vai prevenir e tratar rugas e marcas de expressão. E qual é o maior benefício que esse procedimento estético traz para o paciente? Além de tratar as deformidades, porque tem muita gente que chega com cicatriz de acne, com melasma, muita gente que vem com marca de expressão. Mas o maior benefício mesmo é prevenir futuros aparecimentos de rugas, futuros sequelas do envelhecimento. Você indica o microagulhamento para as pessoas que já têm ruga? Sim, sim, indico sim. A quantidade de procedimento, a quantidade de sessões é que vai variar nesse caso. Então, muitas vezes o paciente precisa de três sessões, outros pacientes já precisam de cinco. Mas na primeira sessão o resultado já é bem satisfatório. E esse procedimento você indica para a pele branca e a pele negra? Sim. Apesar de em algumas peles, a gente ter um cuidado maior. Como por exemplo, tem peles que chegam aqui e na avaliação, porque é muito importante uma avaliação bem detalhada, eu acho que para todo tratamento a avaliação é de extrema importância. Então, algumas peles eu preciso fazer um tratamento de dentro para fora, com vitaminas, em cápsulas, com fitoterápicos, para poder melhorar essa pele, para depois vir com a agressão superficial. Então, é importante ter uma avaliação de pele para pele. Mas é indicado sim, para pele branca e para pele negra. Todos os fototipos. Então, essa é a famosa máscara da fototerapia de LED. Quais os benefícios que ela traz? Sim, essa é a máscara de LED. São vários benefícios para a pele. Então, depende da luz. Cada luz de LED tem benefícios diferentes. No caso, a luz de LED azul, ela traz um benefício para a pele acneica. Temos também a luz vermelha, que ela é regeneradora. Então, a luz vermelha ajuda no processo de regeneração do tecido, ajuda no processo de absorver produtos que trazem essa diminuição de rugas, que trazem essa diminuição de marcas de expressão. E a luz verde, podemos associar também produtos que diminuem as manchas. Aqueles melasmos. Então, age mais na epiderme. É importante utilizar para aquelas manchinhas escuras, porque elas vão dando um efeito de clareamento com o passar do tempo. E agora, você vai usar que cor de luz? Agora, nós vamos utilizar a luz vermelha, né? É uma paciente que quer regenerar o tecido da pele, que quer melhorar a aparência das rugas, das marcas de expressão. Ok. Vamos conferir mais esse procedimento de beleza. E você, que está aí em casa, assistindo o programa Bom Gosto, está por dentro de todas as tendências para você ficar cada vez mais bonita. Maria Silva, eu adorei o nosso bate-papo. O seu trabalho é muito interessante. Ajuda a aumentar a autoestima da mulher. Ah, e o prazer foi todo meu, Sandro. Então, foi um prazer receber vocês aqui. Você é maravilhoso. Me senti super bem conversar com você, tá bom? E passar para nossas mulheres e homens também, né? A importância de se cuidar, a importância de buscar esses tratamentos, não só para estético, mas também para a saúde. O programa Bom Gosto de hoje foi assim, cheio de muitas dicas de beleza para vocês. A gente vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com muito mais. Não esqueçam, vocês moram na área VIP do meu coração. Fiquem com o meu abraço carinhoso. Música 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 Obrigado.